Música Nesse mês tem construo móvel, a gente fala sobre as novidades da mostra arquitetura e design. Arroio do Meio desenvolve o projeto Abrace um Jardim, corridas Unimed e Sicred reúnem cerca de 1700 pessoas e ainda uma ação sobre diversidade. Essas mais notícias a partir de agora, o Jornal da Univates, primeira edição, está no ar. Olá, boa tarde. A ConstruMóvel 2017, feira da construção civil, mobiliária e decoração do Vale do Itacoari, acontece do dia 26 desse mês até 1º de outubro. Um dos destaques da feira é a mostra arquitetura e design. Como em edições anteriores, a mostra arquitetura e design é um espaço onde arquitetos e fornecedores podem mostrar trabalho e produtos. Além disso, é um espaço que busca inspirar os visitantes. Nesse ano, o tema é economia colaborativa. A mudança mesmo é na estrutura de como foi criado, de como está sendo feita essa parte da mostra. Antigamente, ela era estanque, determinada pela feira. E como hoje o mote da feira é economia colaborativa, nós resolvemos, através desse grupo do SEBRAE, que trabalha dentro da ASIL, com a coordenação da Vera Azevedo, nós conseguimos juntar um grupo e ele foi definindo o que precisava e o que queria da mostra. Por isso, a mostra esse ano é diferente. Ela tem um formato diferente por ter sido criado por vários profissionais. Seguindo essa tendência, haverá uma diferença em relação às outras edições da feira. Segundo a arquiteta Marta Peixoto, que coordena a mostra, a demarcação dos estandes deve ser menos perceptível aos visitantes. Os ambientes vão ser realmente integrados. O espaço não ficou tão retilíneo. Ele é hoje um espaço mais orgânico. Ele tem uma continuação de encaminhamentos. E ele é mais permeável. As pessoas vão ter um pouco mais integração. Tem espaços determinados, mas não tem divisórias. E ele é definido, é aquele espaço. No centro desse espaço, nós vamos ter um pump. Para que esse espaço também tenha uma vida própria dentro da feira. São 10 espaços, totalizando cerca de 20 profissionais da arquitetura. Sem falar dos fornecedores e patrocinadores. É uma atualização. Ela está dentro do momento. O momento é de colaboração. Então vamos colaborar. Novidades que podem ser conferidas de 26 de setembro a 1º de outubro no Parque do Imigrante, em Lajeado. As sucessivas quedas dos juros básicos da economia vão chegar nessa semana ao bolso de quem investe na mais tradicional aplicação financeira do país. A redução esperada da taxa Selic para baixo de 8,5% ao ano nessa quarta-feira vai diminuir os rendimentos da poupança. No entanto, a caderneta deve continuar sendo um dos investimentos mais atrativos. A Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, a ANEFAC, divulgou que o dinheiro investido na poupança vai continuar rendendo mais que a inflação, que está no nível mais baixo em quase 20 anos. A solenidade de abertura da 27ª Feira do Livro, de Arroia e do Meio, é hoje, a 1h30 da tarde, na Rua de Eventos. A feira segue até sexta-feira, dia 8, com apresentações e demais atrações de graça para escolas e comunidade em geral no entorno da Praça Flores da Cunha, na Rua Coberta e no clube esportivo, chamado como Complexo Culturate. E a seguir, Arroia do Meio lança o projeto Abraço Jardim. Com o objetivo de agilizar a regularização fundiária no município, a Prefeitura de Lajeado vai entregar hoje 28 escrituras públicas. O trabalho de regularização foi de forma conjunta entre as Secretarias do Planejamento, Fazenda e STAS. A cerimônia de entrega das escrituras às famílias é na sede da STAS, hoje, às 3h da tarde. O trabalho de apresentação da documentação necessária foi feito durante o primeiro semestre desse ano, contando com a regularização de projetos que estavam parados há mais de 5 anos. O processo de apresentação da documentação necessária e da agilização aconteceu a partir de uma relação de parceria entre o governo e as famílias beneficiadas. A Unidade de Parceiros Voluntários de Lajeado e a CIL fazem, em 12 de setembro, a 8ª Jornada Técnica Ambiental. O evento é direcionado ao meio empresarial e serve como momento de aporte de conhecimentos e reflexão sobre a gestão ambiental das organizações. O evento é das 6h30 às 10h da noite, no Salão de Eventos da CIL. A Prefeitura de Arroio do Meio lançou o edital do programa Abrace um Jardim. Ele propõe a adoção, manutenção e proteção de canteiros centrais em costas das vias públicas, áreas verdes e parques infantis do município. A ideia é compartilhar as responsabilidades, manter os locais públicos limpos e bem cuidados. O edital para o programa Abrace um Jardim foi aberto na sexta-feira e já conta com 15 interessados. A comunidade de Arroio do Meio possui uma característica muito forte de cuidar do seu jardim, do seu espaço, manter ele bem florido, bem cuidado. E, às vezes, nos espaços públicos o município não consegue chegar da forma que deveria, com a frequência necessária ou da maneira ideal de cuidar dos espaços. Então, buscando uma forma disso acontecer e de valorizar esses espaços também, a gente proporcionar uma parceria entre o poder público e a iniciativa privada. Então, para esses espaços ficarem também bonitos, agradáveis para as pessoas participarem. Para adotar uma área verde, é preciso procurar a Secretaria de Meio Ambiente, preencher requerimento e abrir protocolo. Além disso, apontar o local escolhido e as ações que pretende executar. Pode ser pessoa física, empresas, grupos de amigos, instituições, entidades, associações de bairro, grupos de família, que podem adotar os espaços, as áreas verdes do seu bairro, praças, canteiros, podem fazer a parceria entre si e adotar mais de um espaço também. Então, em contrapartida, vão poder colocar lá naquele local uma placa indicando que estão cuidando desse local. Então, quem passa por ali vai saber, não, essas pessoas, essa empresa, esse grupo, tá mantendo esse local bonito, bem conservado, pra ser aproveitado pela comunidade. Para os moradores da Avenida Carlos Suri, bairro Emoré, manter o canteiro central limpo e florido já virou rotina. Sefredolino é um dos moradores que há 16 anos embeleza o local. A gente corta, né, cerquinha, a grama por baixo, cuida as lixeiras também, pra o lixo não estar espalhado embaixo das lixeiras e coisa, né, pra deixar tudo verdezinho, bonito, né. O que eu faço, eu cuido, né, então, fazer as pessoas se pertencerem a esse local, ajudarem na conservação, na manutenção, elas vão participar mais, vão aproveitar mais esses espaços também e vão se valorizar também. O município procura essa parceria com a comunidade. Sempre trabalhando de forma conjunta, né, nada se faz sozinho, então buscando sempre parcerias da melhor forma pra beneficiar tanto ao município como aos cidadãos, né, que é o que a gente sempre busca. Pequenos gestos, sejam eles individuais ou em conjuntos, que tornam a cidade um lugar melhor para se viver. Agora falamos do tempo. Nas próximas horas, o sol continua presente na região, mas algumas nuvens também devem aparecer devido ao lento ingresso de uma frente fria no estado. As temperaturas sobem rapidamente e essa tarde vai ser de intenso calor, com máximas que podem alcançar até os 34 graus. Amanhã, essa frente fria atua sobre o território gaúcho e o dia vai ser de nuvens e pancadas de chuva irregulares no Vale. Veja as temperaturas pra amanhã na região. No sábado, um grupo de voluntários se reuniu na sala de serigrafia da Agência Experimental de Comunicação, a ICOM da Univates, para um projeto diferente. Lá foram impressos cerca de 100 cartazes com a frase Que bom que somos diferentes. A iniciativa faz parte de um projeto de respeito às individualidades. Os 100 cartazes impressos por voluntários e colaboradores da ICOM dão início ao movimento que mostra que ser diferente é normal. Essa campanha é para divulgar uma política de respeito às individualidades que foi aprovada pelo Conselho Universitário da Univates em dezembro de 2016, então no final do ano passado. Só que para não ser um documento que fique engavetado, para que não fique sendo só uma mera declaração e que tenha efeitos, a gente quer dar primeiro a conhecer a existência dessa política na casa para todo mundo que trabalha, estuda, circula por aqui. Proposta que foi elaborada pela Agência Experimental de Comunicação imprimir cartazes diferentes com a mesma frase. A iniciativa eu achei muito boa porque as pessoas participam da campanha. É uma campanha que a gente sentou ali numa roda nossa e fizemos ali o que a gente acha, o que a gente vê. Nós trouxemos essas pessoas aqui para dentro para elas participarem da campanha porque são elas que precisam ser vistas. Então acho que a campanha foi muito bem iniciada. Acho que a nossa ideia que nós montamos e trazer essas pessoas aqui foi muito bacana. Elas participarem, ver um outro lugar dentro da Univates que também não é muito vista, a serigrafia. E eu acho que essa iniciativa foi muito boa e espero que seja levada mais para frente. Vanessa é estudante do curso de Gastronomia da Univates. Para ela, projetos como esse são essenciais, principalmente dentro de um ambiente acadêmico. Eu acredito muito nesse tipo de evento. Eu acho que agrega muito para todos nós, para toda a sociedade e para toda a sociedade acadêmica também. Eu acho que sempre buscar somar nesse ambiente é muito importante. E essa questão do diferente, o diferente não existe. O diferente, na verdade, somos todos nós. Eu acho que é fundamental participar, agrega muito para todos nós, agrega para quem está participando e agrega para a sociedade, para a universidade também. Esse é o papel da universidade, o papel de problematizar, desacomodar, trazer novos temas ou temas que estão na sociedade, trazer para a discussão acadêmica também. Então, é importante, a gente não pode ficar só na discussão de temas eminentemente técnicos, mas também problematizar questões sociais, questões humanas. E esse também é o papel do Centro de Ciências Humanas, então, problematizar tudo isso, refletir a respeito disso. Os cartazes impressos vão ser colocados pelo campus no fim do Diálogos na Contemporaneidade. Além disso, em breve vai ter um site disponível, divulgando as iniciativas relacionadas ao tema. Quatro em cada dez consumidores que tomam crédito consignado fazem um empréstimo para cobrir ou quitar uma dívida mais alta. O dado é de pesquisa da startup empréstimofácil.com, plataforma que conecta bancos a pessoas que precisam de recursos. E ouviu 2.516 clientes. Entre as pessoas, na faixa etária entre 40 e 50 anos, quase metade pega crédito consignado para pagar outros débitos. O empréstimo consignado é aquele que as parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento do cliente. Por ter baixo risco de calote, ele tem taxas de juros mais baixas que outras linhas de crédito. A Associação Gaúcha para Desenvolvimento do Varejo, a AGV, fez uma pesquisa com lojistas de todo o estado, que revelou que 53% dos varejistas projetam contratar temporários para esse segundo semestre, incluindo o Natal. Conforme a pesquisa, esses números representam uma alta de 5,2% em relação ao ano passado. No estado, devem ser 5.200 vagas de emprego para o setor. E a seguir, domingo, teve corridas Unimédio-Secred. A Gincana Lajado chega em 2017, a nona edição, com o tema Para Sobreviver, Terás Que Jogar. Nesse ano, o ápice da competição é entre os dias 13 e 15 de outubro. As primeiras oito tarefas já foram lançadas aos competidores no domingo. Participam quatro equipes, Ghostbusters, Namastê, Woodstock e Pardais, com membros de todo o Vale do Taquari. A expectativa é que entre 4 e 5 mil pessoas estejam envolvidas, direto ou indiretamente, nas atividades durante um mês e meio. Domingo, o Complexo Esportivo da Univates recebeu mais uma edição do Campeonato Estadual de Ginástica de Trampolim. Durante o dia, cerca de 100 atletas estiveram envolvidos nas provas de trampolim individual e trampolim sincronizado. A etapa contou com a participação de quatro equipes, Colégio Evangelico Alberto Torres, de Lajado, Colégio Mauá de Santa Cruz do Sul, Centro de Referência de Assistência Social, CRAS de Nova Brécia, além da Univates como entidade-sede. Sábado noite, a LAF foi até espumoso, em busca de três pontos. Jogando contra o Guarani, a equipe de Lajado fez uma partida disputada, mas não conseguiu sair de quadra com a vitória pela Liga Gaúcha de Futsal. O resultado foi 2 a 1 para o Guarani. Quase duas mil pessoas participaram no domingo dos corridas Unimédio Sicredi. Foram várias modalidades que começaram a largar a partir das 8h40 da manhã, em frente à sede das cooperativas do bairro São Cristóvão, aqui em Lajado. Pernas e braços em movimento, no domingo de sol em Lajado. Cerca de 1.700 pessoas participaram do corridas Unimédio Sicredi, evento alusivo ao Dia Mundial do Coração. E falando nele, participou também que superou problemas cardíacos, o que é o caso da dona Ilê. Hoje ela pratica esporte todas as semanas. Olha, porque me senti mal e tinha que fazer atividade física, aí comecei a fazer aqui, me cuidar na alimentação e tudo, né? E praticar exercício em casa também, caminhada. Foram várias modalidades. Caminhada orientada, caminhada com bebês, corrida infanto-juvenil, especial, adulto e cangu. Iniciativa que motiva e mostra a importância de se praticar alguma atividade esportiva. Já de muitos anos nós temos realizado esse evento de corridas Unimédio, e visando sempre congregar pessoas que gostam de fazer atividade física, seja caminhada, seja corrida, seja qualquer atividade física, em prol da saúde de cada pessoa e do ambiente coletivo. Henrique de Candelária veio de lá com apoio da academia para competir no corridas Unimédio Sicredi. Sempre apoiando para a gente correr e tal, promove sempre esses eventos, né? É isso aí que motiva a gente, né? A sempre estar correndo, sempre aí buscando uma colocação boa. Diferente do Henrique, a Marcele veio com as amigas para caminhar e começar o domingo bem. Olha, eu participei sempre quando tem as caminhadas, eu gosto muito, é muito bom para a saúde, para fazer nossas amizades, muito importante. Porque assim, ó, pela saúde, né? E eu tenho problema de colesterol e tudo, então eu faço bastante exercícios, bastante caminhadas. Evento importante que ajuda a incentivar a saúde preventiva. Ao lado de cuidados alimentares, ao lado de uma vida saudável, tanto fisicamente como mentalmente, procuramos sempre incentivar as pessoas a realizarem essas atividades. É melhor prevenir as doenças do que tratar essas doenças. Isso é um lema antigo que a Unimed adota, mas realmente foi surpreendente. Esse apoio da comunidade, essa participação, é, de novo, assim, um motivo de satisfação, alegria. Ficamos contentes, achamos assim, a nossa missão está cumprida mais uma vez neste evento. Além da oportunidade de praticar um esporte, teve premiação de participação para todos. E ainda os três primeiros colocados das provas de corrida no geral, nas categorias masculino e feminino, receberam troféu. Mais notícias às seis e meia da noite no Jornal da Univate, segunda edição. Obrigado pela companhia e tenha uma boa tarde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto